E aí galera, apresentando pra vocês aí mais um react, esse react aqui galera é de um trailer que saiu recentemente aí mano, que é mais um trailer dos Vingadores Ultimato aí né, também já falando aí dia 25, já abriu no cinema já no título também, vamos ver como é que vai ser né, esse outro trailer aí que saiu do Vingadores que é um né, é um filme que tem muitas pessoas que estão aguardando né, tão pelo fato de né, ser Vingadores e outra pela curiosidade pra ver o que vai acontecer né, o que vai desenrolar da história né, depois que a gente testou a parte 1 né, desse Vingadores basicamente que saiu depois né, a metade da humanidade se foi né, basicamente com o estalar de dedos do Thanos, então vamos ver esse trailer aí, ver como ficou beleza, mas então o título do vídeo é Vingadores Ultimato, trailer legendado 25 de abril no cinema, então vamos lá, vamos reagir e play! Vamos lá, vamos ver Bala bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah tá, tô cantando do passado. Ah, tá cantando do passado. Sabe que eu te amei. Eu sei que eu não tinha mais surpresas, mas eu realmente estava esperando tirar uma última. O mundo se mudou. Nenhum de nós não conseguimos ir embora. O que podemos fazer é o nosso melhor. E, às vezes, o melhor que podemos fazer é começar. Não está terminado. Eu vejo que o mundo está vivo. Eu continuo dizendo a todos que deveriam ir embora. Alguns fazem. Mas não nos. Mesmo se há uma pequena chance. Nós damos isso. A todos que não estão nessa sala. Para tentar. Nós vamos. O que é que precisa. O que é que precisa. O que é que precisa. O que custa. O que custa. O que custa, mano. Caralho. Esses trajes aí. Avengers. Vingadores, né? Muito bom, mano. O que custa. Eu leio esse outro. É a Capitã Marvel, né, mano Tipo, ele puxou o bagulho pra ver se ela, né Se aconteceu alguma reação No fim, tipo, não expressou nada, tá ligado Full E aí? Suave Muito bom, mano Suave, mano, tranquilo Gostei dessa Mano, mano, muito foda, velho Esse final também ficou muito bom, aparecendo a Capitã Marvel Meio que fazendo um teste, né, o Thor, assim Ali a cena deles com os trajes ali, né Avengers, né, Vingadores Ficou muito legal, cara, assim Uma cena lógica bem tranquila, passando um pouco do passado Principalmente ali passou do Homem de Ferro Do Capitão América, tudo, né Do que aconteceu, né Tentando alguma solução aí Pro que aconteceu aí Agora, né, presente que eles vão fazer Mas ficou foda pra caramba, cara Mesmo assim, é um Trezaço, né, que todo mundo tá ansioso Pra ver logo esse Vingadores Ultimato, cara Ficou muito bom Então, é isso aí, galera Eu espero que vocês tenham curtido, né A minha reação Se vocês curtiram Deixa seu like aí, beleza Se inscreva aqui embaixo no canal Se você não é inscrito E ativa o sininho Pra receber notificações Dos próximos reacts Beleza, então é isso aí, galera Valeu, falou E até o próximo react É nóis E fui! E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma